Estamos recebendo muitas manifestações de autoridades, inclusive está na linha com a gente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender. Claro, um dia muito triste para a comunicação, mas também um dia em que é preciso reverenciar e destacar o legado e o que construiu o seu tuta. Muito obrigado por participar dessa programação especial. Olha, para nós, caro Tiago, Daniel, é uma honra, um dever de justiça participar dessa transmissão, poder prestar a nossa homenagem ao Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu tuta, por todo o pioneirismo, por tudo o que ele fez em prol da comunicação, seja conduzindo os festivais ainda na TV Record, que deram aí, que proporcionaram a explosão, marcaram época de movimentos como a Tropicália, com a Jovem Guarda, depois nas transmissões de rádio ao vivo, transmissões esportivas a partir dos estádios, fora do eixo Rio-São Paulo, a aposta na internet, a aposta no jornalismo de qualidade, um jornalismo isento. Então, por todo esse pioneirismo, eu acho que o dever de justiça, representando o Estado de São Paulo, a gente tem aqui que prestar a nossa homenagem. Nós vamos decretar luta oficial de três dias, em homenagem ao seu tuta, por todo o seu legado, por todo o seu trabalho. E, governador, eu sei que o senhor não sendo, obviamente, da cidade de São Paulo, mas também como um ouvinte, como um político depois, como um funcionário também de carreira em Brasília, tinha muita relação, sempre teve muita relação com a Jovem Pan. O que o senhor poderia falar sobre isso? Olha, é um grupo que faz parte já da nossa história, que é um grupo que, com certeza, tem contribuído muito para a nossa comunicação, para a nossa democracia, faz um jornalismo de qualidade, um jornalismo muito sério, um jornalismo que se preocupa muito com a apuração, um jornalismo pioneiro, um jornalismo que ganhou a internet. Então, as nossas interações com a Jovem Pan sempre foram muito importantes, sempre contribuíram muito para mostrar como as coisas vêm acontecendo. Então, a gente fica hoje muito triste com essa perda, mas também a gente tem que olhar para frente e verificar que ficou um legado. O seu Tuto é uma daquelas pessoas que a gente pode dar esse depoimento, não passou em vão, não viveu em vão, contribuiu muito com a comunicação brasileira, deixou o seu nome marcado na história. Parcísio Gomes de Freitas, governador do Estado de São Paulo, agradecemos a participação nessa programação especial. Governador. Governador.